Esse avôs, esse avôs, cara Bora lançar uma parada diferente Funk brega, sei lá É o Balaquinha Já dei jatada no bumbum E ela vem correndo atrás Sou meio cachorro, sou meio safado, caralho Namorei com a amiga dela e ela me tomou de assalto Sabe por que ela é um 5'5 de macho Sabe por que ela é um 5'5 de macho Porque na matina ela rouba o cadeado Pra me dar de frente, pra me dar de quatro Toma pra me dar de lado, eu que sou o safado Pra me dar de frente, pra me dar de quatro Pra me dar de lado, eu que sou o safado Toma, 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 piroca de quatro Toma, 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 piroca de lado E eu que sou o safado, eu que sou o safado Porque a amiga dela me tomou de assalto Me tomo, tomo, tomo de assalto Me tomo, 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 tomo de assalto Me tomo, tomo, tomo de assalto Me tomo, 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 tomo de assalto Normal presença, javoso Mas copia o fã que prega Via moda Tomo, 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 tomo É o DJ Pobrinho, tá meu bem? Adorei! Hahaha Já vou se até puder ser um Mais uma coisa pro dia Já dei jatada no bumbum E ela vem correndo atrás Sou meio cachorro Sou meio safado, caralho Namorei com amiga dela e ela me tomou de assalto Sabe por que? Ela é um 5-5 de macho Sabe por que? Ela é um 5-5 de macho Porque na matina ela rouba o cadeado Pra me dar de frente Pra me dar de quatro Pra me dar de lado Eu que sou o safado Pra me dar de frente Pra me dar de quatro Pra me dar de lado E eu que sou o safado Toma, 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 toma Toma, piroca de quatro Toma, 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 toma Piroca de lado E eu que sou o safado E eu que sou o safado Porque amiga dela Me tomo de assalto Me tomo, tom, 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 tomo de assalto Me tomo, tom, 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 tomo de assalto Me tomo, tom, 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 tomo de assalto Me tomo, tom, 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 tomo de assalto Normal presença de avulso Mais copia o fã que prega Via moda Inscreva-se no Jay Paulinha ou no Oral de Olinda Jolanda